Oi, bebê, bato uma saudade de você Tô aqui, ligando pra gente se resolver Ah, que saudade do seu beijo, do seu corpo por cima de mim De você falando, não para, não para, não para, não para que tá gostoso Ai, que saudade do olho virando, da gente gritando de tanto prazer Vontade, vontade de te ver Fala que tá com saudade do teu nego, baby Volta, volta, baby Daquela nossa safadeza em quatro paredes Volta, volta, baby Volta pra sentar Sem teu amor, não dá pra ficar Eric Lander Fala que tá com saudade do teu nego, baby Erick Lander E até Belimba, vice E até Belimba, vai E até Belimba, vai Eric Lander Oi, bebê, bato uma saudade de você Tô aqui, ligando pra gente se resolver Ai, que saudade do seu beijo, do seu corpo por cima de mim De você falando, não para, não para, não para, não para, não para que tá gostoso Ai, que saudade do olho virando, da gente gritando de tanto prazer Vontade, vontade de te ver Fala que tá com saudade do teu nego, baby Volta, volta, baby Daquela nossa safadeza em quatro paredes Volta, volta, baby Volta pra sentar Sem teu amor, não dá pra ficar Eric Lander Fala que tá com saudade do teu nego, baby pouring다 Chama da Safadeza, Eric Lander E até Belimba, vai E até Belimba, vai É o lá de naТ corre É o lá de na paz É o lá de na paixão É o cu chão do paredão Tchau Tchau É o lá de na Oğluma Tchau É o lá de na paixão